salve salvei galera ligado no canal prazer lucas na área e hoje pessoal vou responder a pergunta aqui ó do rafael para o parolin ele fez uma pergunta aqui sobre o aplicativo da uber drive eu vou tentar dar uma força pra ele aí mas antes de começar esse vídeo vou pedir pra você que não é inscrito já se inscreve ativa o sininho e deixa o like todo dia tem novidade aqui no canal e é isso aí vambora primeiramente quero agradecer aí o rafael pela pergunta ele colocou o seguinte a minha tinha isso aí eu inválida diz que tem que ter menos de 12 dígitos mas ela tem seis como devo colocar cara obrigado pela pergunta eu vou abrir aqui o aplicativo do da uber tá aqui é o aplicativo que você está enfrentando o problema aí eu vou explicar mais ou menos o que você deve fazer nesse caso aí tá bom deixa ele abrir aqui vou dar uma pausa a abril vamos lá eu vou entrar aqui ó no menu beleza vamos lá no aqui no menu vou vir aqui ó em conta ok vem aqui em conta e a gente vai lá em repasses e ganhos e passes e ganhos tá então aqui repasses e ganhos eu vou ter aqui minha conta bancária e vou vir aqui em editar a minha tá como c6 vou dar uma pausa só para não aparecer meus dados pessoais aí beleza já coloquei aqui eu rolei um pouquinho aqui pra cima ó tá e aí apareceu aqui agora o número da agência e conta bancária ele pede 12 dígitos correto então se sua conta tem seis dígitos você vai adicionar seis zeros na frente você vem aqui ó é aqui na onde está a conta opa aqui onde está a conta você vai dizer digitar seis zeros na frente e depois os seis dígitos da sua conta beleza e aí você tenta novamente tá bom pessoal o vídeo de hoje foi esse quero agradecer aí o Rogério ok por ter feito a pergunta pessoalzinho tiver dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários o seu comentário pode se transformar um vídeo aqui para o canal ok vou deixar na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade e de entrega com esse link de indicação a sua aprovação é rápida prática e garantida então não perde tempo se cadastra utilizando esses links e começa a trabalhar essa semana em um forte abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo fui